Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Horte da Guerra Essa então é a nossa segunda parte do vídeo que analisa o Stalin como comandante militar Hoje nós vamos falar da batalha de Moscou e da arrancada soviética até as portas de Berlim em 1945 Acompanhem conosco Bom, finalmente em outubro de 1941 os alemães chegam perto de Moscou E essa foi uma das decisões, uma série de decisões mais importantes e bem pensadas do Stalin Primeiro porque ele não saiu da cidade Pra quem não sabe, isso é pouquíssimo conhecido, ele dormia no metrô E dormia no chão no metrô com o secretariado dele Ele não abandonou a cidade Tinha um bunker no metrô Aliás, eles tem esses bunkers até hoje Essa é uma coisa Ele teria chegado pro general Zhukov e perguntado pra ele Zhukov, nós podemos defender Moscou? O Zhukov falou assim, podemos camarada secretária Ele falou assim, não, me diga como bom comunista Nós podemos defender Moscou? E o Zhukov falou que podia Agora tem uma coisa mais importante que vai além disso tudo Ele não apenas defendeu Moscou Os soviéticos lançaram um contra-ataque em dezembro de 1941 Foi arrasador Foi a primeira vez que os alemães experimentaram uma derrota acachapante De 1939, de setembro de 1939 até dezembro de 1941 A Alemanha não conheceu derrotas Nas portas de Moscou ela conheceu uma derrota assim avassaladora, acachapante Os soviéticos atacaram em meio a uma nevasca monstruosa Um inverno terrível Eu vou mostrar as fotos aí pra vocês Deem uma olhada, acompanhem com a gente Não são só fotos da batalha de Moscou São fotos da campanha da Rússia em geral E do inverno na Rússia Pra vocês terem uma base do que é o inverno naquele país O que os alemães tiveram que enfrentar E os russos combatendo a plena força nessas condições Deem uma olhada Aí vocês veem cenas do inverno Eu peguei cenas não só da guerra Mas também do cotidiano do inverno na Rússia E tudo ficava muito difícil Pra vocês terem uma base Os soldados alemães disputavam jornais velhos Pra poder forrar as botas E o próprio ato de ir ao banheiro também Uma coisa horrível Porque às vezes o soldado tirava a roupa Pra fazer suas necessidades E tinha congelamento Virou um problema de saúde sério Os combustíveis também congelavam Lubrificantes Era uma coisa realmente complicadíssima pra operar Não obstante a inclemência do inverno russo Tem outra coisa que nós precisamos levar em consideração Que é o tamanho As dimensões da União Soviética A União Soviética tinha na época Mais de 20 milhões de quilômetros quadrados É duas vezes e meio o tamanho do Brasil Acho que eram 22 ou 24 milhões de quilômetros quadrados Agora não estou bem lembrado Mas é duas vezes e meio o tamanho do Brasil Isso faz uma diferença enorme, gente Por quê? Porque nunca acabava Os alemães andavam, andavam, andavam As lagartas dos tanques se desgastavam Os motores acabavam Pneu de caminhão E não chegava nunca E não era só isso Você tinha um esforço danado Pra tomar uma cidade Um vilarejo Você tomava ele com centenas Milhares de baixas Aí na madrugada os russos Viam, faziam contra-ataque Retomavam aquela cidade Com o tempo A tropa vai se desesperando Porque nunca acabam os objetivos Teve uma ofensiva hoje Ela acabou Conquistamos Chegamos naquela colina Daqui a pouco tem outra Isso nunca acabava E é uma lição Que nós tiramos Para nós brasileiros Por quê? Porque é um recurso importante O recurso que nós temos Que é importante Na defesa do Brasil É o tamanho, gente Um exército entrar aqui Ele se desgasta O país é muito grande Muito grande Parece que não Pra quem nunca foi Principalmente de infantaria Vocês não tem ideia Do que é fazer uma marcha Aí de 30, 40 quilômetros Completamente equipado Porque aquilo vai entrando Na cabeça dos soldados Que não vai acabar nunca O moral da tropa Se desgasta muito Foi uma campanha Enorme, né? Então todas essas coisas Têm que ser levadas em consideração Você pega um território enorme Uma frente enorme aí Que ia do Mar Negro Até o Ártico E com um povo Um exército Enfrentando um exército Extremamente aguerrido Que era o exército soviético Que era tocado Até pediram para eu Falar desse assunto Por comissários políticos Inflexíveis, né? Além da figura O comando do exército soviético Era dual, né? Durante algum tempo Você tinha o comandante E o comissário político E os comissários políticos Não admitiam recuo Eles eram fanáticos Tanto que existia A ordem do Hitler Para fuzilar Os comissários políticos Então, gente Era realmente muito difícil Foi uma das campanhas Mais selvagens Da Segunda Guerra Mundial Bom, uma coisa importante Que tem a se dizer, né? Vocês já notam Que depois da batalha de Moscou Os russos Apresentam um novo exército Então, eles já estavam Tiveram tempo Para treinar aquilo Já estavam mais equipados A organização mudou As táticas também O planejamento Era muito melhor Os russos acreditavam Na defensiva Em defesa em profundidade Vocês pegam a defesa de curso Que foi uma coisa avassaladora Campos de tiro Que se cruzavam Várias linhas Sucessivas de trincheira Artilharia recuada Mas eles tinham Escalonamento Tudo isso Conta muito no combate E as ofensivas deles Eram muito grandes Eles aprenderam A operar Fazer grandes movimentos De pinça Que era a especialidade Dos alemães E os russos Fizeram vários Movimentos de pinça Muito bem feitos E uma coisa importante Que tem que ser dita A respeito do Stalin Ele fez muito isso Ele estimulava A concorrência A rivalidade A concorrência Entre os generais Então, por exemplo Na batalha de Moscou Na batalha de Berlim Existia uma Uma disputa Entre o Zhukov E o Konev Para ver quem ia chegar A primeira na cidade O Stalin Ele lavava as mãos Ele deixava para ver Qual que estava melhor Qual que saísse melhor Ele realmente Daria o prêmio final Então, isso realmente Mostra uma habilidade De comando Porque você tem que estimular Uma certa competição Entre as equipes Para trazer os melhores Resultados possíveis Para a instituição Vamos falar do relacionamento Do Stalin com os generais Não era fácil De maneira alguma Existiam alguns Que eram mais íntimos dele O Zhukov Sempre teve uma relação Dúbia com o Stalin Eles se davam bem Mas não era fácil O Zhukov sabia Que não poderia errar Depois da guerra Também apareceu Uma ciumeira Muito grande Do Stalin Em relação Ao Zhukov Dizem que uma vez O general Eisenhower Foi visitar Moscou Aí passaram um filme Sobre as vitórias Do Zhukov Para ele Na casa do Stalin E aí o general Eisenhower Seria dito através Do intérprete É Marechal O senhor nunca vai Ficar sem emprego Porque se faltar emprego Aqui na União Soviética O senhor pode Trabalhar em Hollywood O Stalin virou Mal-humorado E falou assim Aqui nunca vai faltar emprego Para o Marechal Zhukov Então era um negócio Meio complicado Agora tem uma coisa Que eu acho importante Eu acho que o Stalin Ele se metia menos Nas decisões Dos generais dele Se você conseguisse Convencer Vender uma ideia Para o Stalin Em termos militares Vender a ideia Olha Camarada secretária-geral A ideia é SSS Se ele gostasse Se aprovasse Você teria apoio Para o Hitler Era muito mais difícil Você vender uma ideia Agora uma coisa interessante Como era despachar Com o Stalin Ele não interferia muito Nas decisões militares Dos generais dele Desde que ele Tivesse confiança no mesmo Agora um general Que ganhou a confiança dele Foi o Zhukov O Zhukov conseguiu Diversas vitórias Praticamente se transformou No bombeiro Do exército soviético Porque todas as vezes Que precisava montar Uma ofensiva Ou mesmo uma defensiva profunda Como foi o caso De Moscou E Kursky O Zhukov O Zhukov era enviado E o Stalin Tinha muita confiança nele Mas eu acho que É uma vantagem Do Stalin Com relação ao Hitler O Hitler se metia muito Nas decisões O Stalin já nem tanto Se ele tivesse confiança Naquele Oficial dele Ele deixava Dava uma certa Carta branca E isso é muito bom Porque talvez ele reconhecesse O Stalin Diga-se o que dizer O pessoal fala muita coisa Mas ele é uma pessoa Muito inteligente E ele deve ter percebido Que ele não tinha realmente A formação militar Técnica necessária No grau de profundidade Que um conflito Daquela proporção exigia Afinal de contas Foi simplesmente O maior conflito Da história da humanidade E ele deve ter percebido Isso Então dava uma certa Carta branca Agora é lógico Era bom não errar Era aconselhável Muito aconselhável Não errar Na presença do Stalin Porque as consequências Eram meio complicadas Outra coisa Que nós temos que levar Em consideração A pressão Do Stalin Nos ocidentais Para abrir Uma segunda frente Essa é uma coisa Que eu tenho que analisar Sobre os dois ângulos Ali acho que todo mundo queria O Stalin queria Uma segunda frente Porque de uma certa forma Ia aliviar O esforço De guerra Dos russos Os alemães Iam ter que lutar Em dois setores E para os aliados Também era importante Precisava abrir Uma segunda frente Porque eles já sabiam Que se não abrisse Os alemães Iam acabar chegando Em Paris Já estava a caminho De Berlim Daí para Paris É um pulo Pessoal Eu vou mostrar Para vocês Algumas das referências Que nós usamos No vídeo de hoje Alguns desses livros Já tinham sido apresentados No vídeo que nós fizemos Sobre a morte Do Stalin É que eu já fiz tantos vídeos Aqui mostrando livros Que Alguns desses Talvez já tenham aparecido Em outras produções Mas tem esse recente Aqui Do Stalin Paradoxos do poder É o volume 1 Está para sair o 2 Esse aqui É a maldição De Stalin Também Que fala Da expansão comunista Na segunda guerra mundial E esses dois aqui São muito interessantes Eu vou colocar depois A foto de todos eles Na Na guia comunidades Mas tem esse aqui Só sobre os generais O Stalin Mas é em inglês Esse livro O grande terror Que fala dos expurgos Esse Robert Conquest É um dos grandes biógrafos Do Stalin Esse Stalin A bomba É sobre depois Da segunda guerra mundial Como os comunistas Conseguiram a bomba atômica Deles E Esse aqui O grande culpado Do Victor Suvorov Então o Suvorov Ele foi oficial Do exército soviético Desertou pro ocidente Escreveu vários livros Eu não gostei desse Por quê? Pelo seguinte O Suvorov Por ele ter uma bronca Muito grande Do comunismo E de todo o sistema soviético Eu achei ele Meio parcial Mas é válido Vocês tem que ler E chegar As próprias conclusões De vocês Eu tenho uma visão Até por ter lido Outras coisas E na comparação Eu achei meio tendencioso Mas Tá valendo Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu queria dizer o seguinte Que eu tô muito satisfeito Com os comentários De vocês Por quê? Todos os lugares Onde alguém faz um trabalho Sobre o Stalin Já vê aquilo Ah ele matou Não sei quantos milhões A gente sabe disso tudo Mas ele também Foi um comandante militar E essa é a proposta Do nosso vídeo É mostrar esse lado dele Ou depois nós faremos vídeos Sobre os gulags Holodomora A grande fome na Ucrânia Os expurgos Etc Mas o objetivo do vídeo De hoje É mostrar Os erros e acertos Do Joseph Stalin Como comandante militar E eu achei Os comentários No nosso canal Principalmente com relação A outro vídeo Muito maduros O pessoal pegou bem a ideia E realmente debateram Os fatos militares Eu acho isso muito importante Gente Isso é um sinal De maturidade Do canal Arte da Guerra Por quê? Eu acho que nós Estamos nos desvencilhando Daquele flaflu Que existe na internet Isso é muito bom Porque se torna um ambiente De debate Mais saudável Mais adulto Mais aprazível Onde todos aprendem Eu inclusive Aprendo muito com vocês O professor O professor Rudinei Mandou umas observações Do outro vídeo Vocês deem uma olhada O Rudinei Dias da Cunha Que escreve para a revista Fora Série Fora de Série Maravilhosas Todos vocês O pessoal escreveu Coisas muito boas Eu realmente Aprendi muito Eu estou vendo Que já sai um terceiro vídeo Só dos comentários De vocês Então gente Esse foi o nosso vídeo De hoje Nessa semana tumultuada Que nós tivemos Eu quero dizer Que eu acho Que o país está pegando Está pegando Pruma Parece que as coisas A poeira está baixando As coisas estão serenando De maneira que A semana que entra Vai ser bem melhor Daqui a 150 dias Nós temos eleições E é uma oportunidade De nós mudarmos Os nossos rumos Para uma direção Mais positiva Para dias melhores Então esse foi O nosso vídeo De hoje Está ok pessoal? Sempre reforçando Aquele nosso Aquele nosso trio Que é responsabilidade Compromisso E sobretudo Muita fé no Brasil Até o próximo vídeo pessoal